Pessoal, olha só o que chegou aqui ó, catiléia pintalgada, floração de longa duração, aromática, porte baixo, marie, raga, variedade Itapeti. Olha aí ó, todas com botão tá gente? Olha que coisa linda aí ó, saindo a R$64,90 para comprar direto no Mercado Livre tá? Quem tiver interesse é só pedir que a gente manda o link para vocês aí, restaram 5 unidades tá? Tinha vindo uma caixa, uma já vendeu no WhatsApp, 5 unidades restaram aí para vocês tá?